Você, no primeiro WhatsApp comigo, Fernanda do Céu, conheci um homem maravilhoso, ele é um príncipe, Fernanda. A gente gosta das mesmas coisas, nossos gostos são os mesmos, a gente quer conhecer, viajar para os mesmos lugares. Até os drinks a gente gosta igual, a gente gosta de cerveja artesanal, Fernanda. Ele me contou a história da cerveja. Fernanda, ele é um ótimo filho. Fernanda, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ele pega os cachorrinhos abandonados à rua e leva para casa para dar banho, comida, Fernanda. Ele está tentando ser vegetariano e ele está tentando também virar budista. Ele começou um programa de meditação e internet, Fernanda. Eu sinto que eu tirei a sorte grande na vida. Eu estou tão apaixonada, Fernanda. Ele é maravilhoso. Você, dois meses depois. Fernanda, eu não sei o que está acontecendo. Lembra aquele homem que você, que eu te falei, que eu conheci, que ele era maravilhoso? Pois é, o príncipe está virando um sapo. Por que, Fernanda? É o seguinte, ele acorda às seis e meia da manhã e ele vai para o banheiro, não fecha a porta e dá a maior cagada que o prédio inteiro escuta, que o bairro inteiro, tamanho ao escândalo daquela caganeira dele. Fernanda, ele peida no meio da sala e fedido, Fernanda. Ele arrota, Fernanda. Fernanda, ele tem umas manias estranhas. Na hora que a gente vai transar, ele quer pendurar as meias, milimetricamente, inclusive a cueca, entendeu? Não dá para tirar, não. Ele tem que tirar, ele tem que dobrar a cueca, entendeu? As roupas dele, a mãe dele engoma, inclusive o pijama. Se não estiver engomado, ele não consegue dormir. Teve um dia que ele foi dormir na minha casa, Fernanda, que ele me fez ligar o ferro à noite para poder engomar o pijama dele, senão ele não conseguia pegar no sono. Dava nervoso nele, entendeu? Então ele tem que dormir. E também assim, eu não posso encostar nele à noite, porque senão vai amassar o pijama, entendeu, Fernanda? Então assim, eu não sei o que está acontecendo, Fernanda. Eu comprei um príncipe e no final das contas virou um sapo, Fernanda. Ó, eu quero que você pare com isso, de achar que todo homem que aparece na tua vida é alma gêmea, vem cantando a música de Fábio Júnior, né? Alma gêmea, não sei o quê, bate coração. Eu quero que você pare com isso. Ah, aquele homem é maravilhoso, Fernanda, ele é um príncipe, Fernanda. Para com isso. Um homem que vai vir num cavalo branco, entendeu? Ou numa land rover branca, pra te socorrer, pra te resgatar dessa sua vida de merda que você está de saco cheio. Porque assim, a chance de você se frustrar, ou pior, a chance de um esperto perceber que você está que nem um patinho na lagoa, super carente, querendo escutar aquele discurso perfeito de homem, perfeito, lindo, limpo, né? É muito grande, né? Mas se você pega um desavisado por aí, um mal intencionado que percebe isso, ele vai falar exatamente aquilo que você quer escutar. E aí está a merda feita, entendeu? Porque você vai embarcar nisso, você vai engatar primeira, segunda e terceira e você vai se chocar contra o muro quando perceber que ele é só um homem, entendeu? Ele não é o príncipe encantado, salvador da paróquia, ele é só um homem. Que também tem as próprias limitações, também tem os seus defeitos, também está tentando se achar na vida. A mesma coisa você, primo, de você ficar achando que você vai achar a princesa da Disney. Não, você vai encontrar uma mulher de verdade, que levanta, que vai trabalhar, que tem projetos, que tem os sonhos, que também tem as suas próprias inseguranças, também está tentando entender a própria franga. Entendeu? Aliás, o meu papel aqui é esse. A minha metodologia... Porque as pessoas gostam de mim, eu não faço propaganda na internet, aliás, em nenhum lugar. A minha propaganda é boca a boca, sabe por quê? Porque funciona. A minha metodologia... Foda ou fobia? É pra... Eu faço as penas das frangas crescer tudo de novo. Vocês chegam aqui tudo despenada e eu faço as penas das frangas crescer. Dói? Dói, porque nascer pena dói. Entendeu? A questão toda é que funciona. Eu quero deixar vocês fortes, realistas pra vida. E não mande boba, mande bobo, achando que vai encontrar a princesa da Disney, daquela mulher perfeita, maravilhosa, que não tem celulite, né? Que não tem TPM, que também não tem segurança, que também não surta, né? E a mulher é a mesma coisa. Achar que vai encontrar um homem espetacular, maravilhoso, que vai salvá-la de todos os seus problemas. Gente, vida real. As pessoas são como são. A gente tem que deixar as pessoas serem quem são. É aí que está o verdadeiro elo, né? A verdadeira relação, senão vira uma mentira. Estou me apaixonando por quem? Não sei. Estou me apaixonando por uma ilusão na minha cabeça, uma pessoa que não existe e vice-versa. Onde que vai parar isso? Na rua da amargura, né? Dois frustrados, dois loucos. Então, assim, a gente tem que ser realista na vida. Deixar a pessoa ser quem ela é. Não criar uma puta de uma ilusão, entendeu? E sempre quando você olhar pra uma pessoa e você ficar tentada a colocar a música de Fábio Júnior, lembra da Titi aqui e lembra do vídeo. Não vou criar ilusão. Eu vou deixar a pessoa mostrar quem ela é. Mesmo que ela venha com o discurso maravilhoso de homem perfeito, ótimo. Lindo, ó. Estou aplaudindo aqui. Mas é no dia a dia que a gente percebe exatamente quem é a pessoa, a índole dela, como ela pensa, os projetos dela e o que ela deseja pro futuro. Combinado? Combinado. 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 Combinado.